Natal, presente! Eu sei que você quer presentear sim o Papai Noel. Olha, 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 ele passando, ele chegando. A Nete Moran tem o presente que você procura. Se você procura folheado, se você não quer gastar muito dinheiro, vem pra cá, porque que você vai conseguir presentear todo mundo. Vende no atacado, vende no varejo, tem bom gosto. E as pedras, olha só, o pessoal procura muito, está usando muito. Olha que você tem, olha que maravilha de colar, gente. Dá uma olhadinha aqui pra você presentear o conjunto com o brinco também, vem pedra, pulseira, bracelete, olha que bom gosto. Gente, no atacado ela trabalha assim. Acima de 200 reais, se você pagar a vista, você tem 10% de desconto. Se não, você dá 50% no ato e depois mais 50%. Vende no varejo também. Olha só os modelos que você tem aí, pra você montar aquele mostruário bonito, pra você fazer amigos, pra você ganhar dinheiro, pra você revender. Aqui, ó, você que assiste a novela Clone, né? Aquele bracelete, a pulseira com o anel da Jade, aqui você vai encontrar também. E agora eu quero passar preço de atacado pra você. Vamos começar aqui com essa pulseirinha infantil, a partir de R$1,50. Aqui, adulto, R$2. E aqui você tem a corrente também, a partir de R$3,50. E braceletes, a R$5. Olha como é barato, isso é preço de atacado. Ela aceita cartão de crédito, tem diners, tá? Você pode vir pra cá, tem outros cartões também, é só você ligar pra confirmar os cartões que eles aceitam. De segunda a sexta, das 9h às 19h. Sábado ela atende com hora marcada, na rua Padre Estevam Pernê, 160, sala 1308, aqui no Tatuapé. Telefone e-mail é 190-4351. E você não pode perder. Essa loja é linda, corre!